Fala meus amigos, saudações vascaínas, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu sou o Juninho e está entrando no ar mais um giro de notícias sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama Então se você assim como eu for torcedor do maior clube do mundo, o clube de regatas Vasco da Gama Dessa cruz linda e maravilhosa, deixa logo o seu like neste vídeo E se você está aqui pela primeira vez, caiu aqui de paraquedas, se inscreva no canal Estamos buscando aí os 100 mil inscritos, está faltando pouco e a sua inscrição é muito importante Se você se inscrever, a gente vai alcançar essa meta mais rápido ainda Bom, no giro de notícias de hoje falaremos sobre interesse do Vasco e um jogador conhecido do mercado Vamos falar também sobre o amistoso que o Vasco vai realizar amanhã, tem algumas curiosidades sobre o nosso adversário Enfim, outras especulações aí do mercado, um jogador importante que foi afastado pela direção do clube Tem muita coisa aqui para a gente comentar nesse giro de notícias que começa depois da vinheta Então bora lá, começando aqui mais esse giro de notícias Espero que você já seja um inscrito do canal Espero também que você já tenha deixado o seu like Porque eu sei que lá no final do vídeo você esquece Bom, amanhã quarta-feira temos um jogo treino, não chega a ser um amistoso É um jogo treino do Vasco contra o Porto Velho de Rondônia Em preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro O Vasco vai realizar alguns amistosos jogos treinos para poder rodar a equipe Para a equipe não ficar todo esse tempo aí parada sem ter ritmo de jogo Então o primeiro jogo treino do Vasco será contra o Porto Velho de Rondônia O horário é às 3h30 da tarde, amanhã quarta-feira em São Januário E a grande novidade, assim podemos dizer, é que essa partida será transmitida pela Vasco TV Então anote aí na sua agenda, quarta-feira, 3h30 da tarde Vasco e Porto Velho na Vasco TV Transmissão aí pela TV oficial do clube E aí eu fiquei pensando Cara, o Vasco vai fazer um amistoso contra um time de Rondônia Por que o time vai sair lá de Rondônia Para vir jogar contra o Vasco um amistoso no meio de quarentena, pandemia, coronavírus Todas essas coisas que a gente está vivendo E aí eu até lembrei que no início do ano, ainda na pré-temporada O Vasco também jogou contra o Porto Velho Ganhou por 5x0 ou 5x1, se não me engano Na ocasião foram dois gols do Cano Dois do Ribamar e um do Gabriel Peck Ou seja, vai ser a segunda vez que o Vasco vai jogar contra o Porto Velho de Rondônia Nessa temporada E por que um time de Rondônia vem jogar no Rio direto? Na verdade, o time já tem uma ligação muito forte com o Rio de Janeiro E como lá em Rondônia não está podendo ter treinamento e coisa e tal Eles já estão treinando aqui no Rio de Janeiro Então o clube é de Rondônia Mas tem muitos jogadores que são do Rio de Janeiro E eles já estão aqui no Rio de Janeiro realizando os seus treinamentos Por isso que esse amistoso será contra o Porto Velho E o Vasco com certeza depois também vai procurar outros clubes de menor expressão Para também fazer outros amistosos Lembrando também que existe uma possibilidade do Vasco jogar contra o Flamengo No Maracanã, um torneio amistoso O que o Flamengo está organizando e o Vasco está ali em conjunto com o Flamengo Existe essa possibilidade depois que o Campeonato Carioca terminar Também de acontecer um amistoso entre Vasco e Flamengo Em preparação para o Campeonato Brasileiro O que seria legal aí para dar uma movimentada na Vasco TV Enfim, as redes sociais do clube dar aquela movimentada Vocês já devem saber A gente está fazendo uma campanha para a TV do Vasco chegar a um milhão de inscritos Se você ainda não foi inscrito, se inscreva lá É muito importante, já tem mais de 700 mil e vamos buscar esse um milhão de inscritos Tem até vídeo nosso lá na Vasco TV, dá uma procurada lá que ficou muito bacana Mudando o assunto agora, vamos falar sobre um jogador que foi afastado do elenco do Vasco Isso mesmo, o Vasco parece que está vivendo aí uma crise de volantes Porque Fred Guarim está lá na Colômbia resolvendo problemas pessoais O Raul pode ir embora E agora aparece mais um problema aí para Ramon Menezes Eu não sei se vocês notaram, mas nas duas partidas do retorno do Campeonato Carioca O volante Juninho, que tinha surgido muito bem antes da paralisação por conta da pandemia Não foi relacionado em nenhuma dessas duas oportunidades E aí ficou aquela dúvida, o que aconteceu com o Juninho? Por que ele não está sendo relacionado? E a informação do Globosport.com é que o Juninho não vem sendo relacionado Por conta de um problema aí, do embrólio na renovação do contrato Ele tem contrato com o Vasco até 31 de maio de 2021 E o Vasco, para se preservar, não tem colocado o jogador em campo Ele vinha jogando muito bem, mas como o contrato dele vai só até maio do ano que vem Se a gente chegar ali no final do ano, em outubro, novembro Ele já pode assinar um pré-contrato com uma outra equipe Então o Vasco está se resguardando e só vai colocar o jogador de volta à disposição do Ramon Menezes Quando o Vasco renovar o contrato do jogador Está existindo ali um embrólio entre as partes Não estão conseguindo chegar em um acordo em relação a salário Enfim, a negociação está emperrada Então o Vasco, para se proteger, para não dar vitrine para o jogador E daqui dois, três meses ele poder assinar um pré-contrato com outra equipe E deixar o Vasco O Vasco está aí dando uma segurada O Vasco fez algo parecido também com o Lucão Não sei se vocês lembram Quando eu estava naquele embrólio de renovação de um contrato com o Lucão O Lucão também não estava nem treinando com o restante do elenco Depois que resolveu isso, o Lucão voltou a treinar Jogou no Campeonato Carioca até como titular em algumas partidas É uma forma que o clube tem para se proteger Vamos falar agora sobre reforços Porque o nome de um jogador experiente Bastante conhecido no mercado nacional Está sendo ventilado e ganhando força em São Januário Que é o meia ex-cruzeiro e palmeiras Robinho Robinho no momento está sem clube E interessa, desperta interesse ao Vasco da Gama Essa informação começou a ventilar ontem Ali no final da tarde Início da noite de ontem Até o canal Atenção Vascaínos também comentou sobre Que o nome do Robinho vem sendo estudado Vem sendo ventilado e ganhando força em São Januário É um jogador que chegaria sem custos Daquele jeitinho que o Vasco gosta de contratar Sem custos, não tem que pagar nada por isso Pagaria só os salários do jogador Já que ele está sem clube no momento Robinho tem 32 anos Tem uma carreira bastante vitoriosa É uma passagem muito boa pelo Cruzeiro Como a gente sabe, o Cruzeiro vive hoje uma crise sem fim E não pôde manter os seus jogadores Então o Robinho foi mais um Que deixou a equipe da Toca da Raposa E está aí com o nome sendo ventilado Para o Vasco da Gama Porém, no momento No momento não existe nenhum tipo de proposta O empresário do jogador Gustavo Sabino Negou que tenha acontecido Qualquer tipo de consulta Ou proposta do Vasco Até o momento com o jogador Segundo ele Nada disso passa de especulação Da imprensa até o momento Então, não existiu nenhum tipo de proposta Do Vasco pelo Robinho Mas essa negociação aí Que ainda não existe Pode começar a acontecer Nas próximas semanas Porque é um nome que agrada Evidentemente ali Aos dirigentes do Vasco Um jogador vitorioso 32 anos Não é tão velho assim Houve boas passagens por Palmeiras e Cruzeiro Tudo bem, a gente entende Que vem no momento de baixa Não é mais o Robinho de anos atrás Mas enfim É aquele tipo de contratação Que a gente costuma ver no Vasco Aquele tipo de contratação Que passa no fluxograma Que a gente está acostumado A ver o Vasco fazer Quero a sua opinião Você traria o Robinho? Eu acho que o Robinho Ainda pode ser útil no Vasco O Vasco é uma posição Ainda meio carente O meio ali O Vasco não tem um jogador Nessa posição do Robinho Mas é o Robinho Que seria esse jogador Quero a sua opinião Deixa aí a sua opinião Nos comentários Que é muito importante também E para encerrar o vídeo aqui Vamos passar rapidinho Na situação do Anderson Martins Que muita gente também Especula o nome do Anderson Martins É um nome que é sempre comentado Em São Januário Por conta das duas boas passagens Que ele teve no Vasco E aqui no Brasil Ele praticamente só conseguiu Se firmar e jogar bem no Vasco Pena que nas duas vezes Acabou saindo muito rápido Não deu nem tempo ali De criar aquela identificação Muito bacana Com o torcedor O Anderson Martins Está no São Paulo Está na reserva do São Paulo E o São Paulo já avisou Que não vai renovar o contrato dele O contrato dele termina No final do ano Então ele poderia assinar já Com qualquer outro clube De toda forma Anderson Martins e São Paulo Entraram no acordo Que o Anderson Martins Já pode procurar outro clube Desde agora Se chegar aí Um acordo com uma outra equipe O São Paulo vai liberar O jogador Vai liberar o Anderson Martins Então o nome do jogador Voltou a ser falado Em páginas relacionadas Ao Vasco da Gama Porém até o momento Também não existe nada Entre Vasco e Anderson Martins E eu assim Acredito também Que não vai existir Nenhum tipo de contato Do Vasco Para repatriar o Anderson Martins Porque o jogador Tem um salário aí Muito alto O Vasco não tem condições De pagar um salário alto Quando o Anderson Martins Saiu do Vasco Inclusive foi por conta disso O Vasco não conseguia Arcar com o seu alto salário Então acho que não faz sentido O Vasco buscar Esse jogador agora Até acho ele um baita zagueiro Seria ali Uma dupla sensacional Com o Leandro Castan Mas acho difícil O Vasco avançar Nessa proposta Tem muitos torcedores também Que tem a cara virada Para o Anderson Martins Então acho que isso aí Também não vai sair De mera especulação Da imprensa Você aceitaria Anderson Martins de volta? Comente aí para mim Estou curioso para saber Anderson Martins é aquela história Tem quem goste muito E tem quem odeie muito Não tem meio termo Comenta aí que eu estou curioso E eu vou ficando por aqui Essa foi a primeira edição Do nosso giro de notícias Dessa terça-feira Mais tarde eu volto aqui Para a gente conversar Sobre o nosso Vasco da Gama Falar mais sobre o nosso Vasco da Gama Reforçando aqui né Se inscreva na Vasco TV Vá lá Digite aí Vasco TV Se inscreva lá Porque amanhã Tem amistoso jogo treino Do Vasco Sendo transmitido Pela TV oficial do clube E a sua audiência A nossa audiência Vai ser muito importante Tamo junto Saudações vascaínas E até a próxima Tchau